Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje vai ser mais um Cozinhando com a Ale, porque eu estava morrendo de vontade de comer macarrão. Só que eu ainda continuo, né, de dieta. Mais ou menos. Alessandra, você estava de dieta? Ah, mas a gente tá, mas a gente não tá. Você tá entendendo? A vida é louca. É sobre isso e eu resolvi fazer a substituição. Muita gente, já tá comum, né? A maioria das pessoas estão investindo numa vida saudável, numa vida mais saudável. Então, a substituição por alguns legumes, ao invés de pasta, ao invés de massa, a gente tá usando a abobrinha. Fazendo a lasanha, faz de berinjela ou abobrinha. Então, eu resolvi fazer o macarrão de abobrinha. E também resolvi substituir a carne bovina pelo... Eu vou no mercado, vou escolher se eu quero a de... Se tem de frango, a carne bovina de frango ou a de peru. Então, eu não sei ainda, eu tô indo no mercado. Mas eu quero fazer isso. Não sei se vocês já fizeram esse macarrão. Esse macarrão. Mas se não fizeram, vamos lá, vamos tentar, entendeu? E se vocês tiverem alguma dica pra eu fazer, né? Assim, a mais, eu posso tentar fazer também. Eu, como eu sempre falo, não sou parâmetro nenhum, não sou masterchef. Apenas saio jogando lá, deu vontade de comer, deu vontade de fazer. Eu vou lá e me arrisco, entendeu? Porque a vida é muito curta pra gente não se arriscar. Então, eu tô indo lá no mercado fazer umas últimas comprinhas. E depois vamos cozinhar, tá bom? Bora lá? Olha que casa linda, gente! Eu achei... Parece que não mora ninguém, né? Eu achei lindo aqui. Muito bonito, muito bonito essa rua. Eu nunca tinha descido, assim, nessa rua aqui, por aqui, não. Achei bonito. Essa daqui, não. Mas, é... Só tem um monte de casarão aqui. Tá vendo? Ó... Só casas, assim... Grandes por aqui. Gostei. Mais ou menos. Cheguei no mercado. Comprarei. É, eu quero fazer. Ó, achei aqui. O zucchini. Então, tá R$3,99. R$3,99 é a mesma coisa. Eu vou comprar esse daqui. Tá vendo? Já vem no formato de... De macarrãozinho. Vou pegar um alhinho. Que eu não tô afim de descascar o alho hoje. Então, ó... R$3,44. Acho que tá bom esse preço. Ó, você tá vendo que ao invés, né, de carne moída... Na carne de boi... Da bovina, tem a de peru. Só que eu tô procurando... Na verdade, é... Tem até, ó... Hambúrguer de peru também. Eu tô procurando a de galinha. Peraí. Não achei... Né, a carne moída de frango. Então, vou realmente... Vou ter que levar a de peru mesmo. É isso. Acho que acabou já as minhas comprinhas. Ah, não. Falta o molho. Molho pro macarrão. Acho que eu vou pegar esse daqui... De... Mostro, não. De covumel. Mas tá R$4. Tem mais barato, não, gente? Não tem, né? De três. Tomato e... Tomato e basil. Acho que esse daqui tá... Um preço melhor, né? R$4. Mas não tem cogumelo, né, cara? Será? Esse daqui eu sei que é bom. Eu vou provar. R$4. R$4,9. Tá. Vamos ver se esse daqui é bom. Talvez que parece que tá cheio de óleo. Não sei, hein? Peraí. Deixa eu ver. Calorias. R$80. Deixa eu ver o outro. Se é a mesma coisa. Tem? Ah, não. Já me ganhou outro. Que é 80 calorias. Tá. Beleza, então. Então é isso. Então já tá pronto. Já sim. Bora pra casa. Já temos aqui os ingredientes. Para o meu macarrão. Então temos a abobrinha aqui, né? Já com formato espiral pro macarrãozinho. Eu comprei dois pacotinhos desse. Então temos a salsinha. A carne de peito de peru. A azeitona. Sem muito. Tá vendo que eu comprei sem muito sódio? E vem com pimentão. Não sei se vocês gostam. Eu gosto bastante. Alho já descascado. Tomate. E um molho de tomate. Queijo eu já tenho aqui já na verdade, né? Então vou ter que pegar na geladeira. Esqueci de comprar queijo também. Esqueci de comprar cebola. Então vou preparar meu macarrãozinho. De abobrinha. Olha. Então eu refoguei um pouquinho do alho. E joguei a carne. E agora vou botar os temperinhos que eu gosto, né? Que é pimenta do reino, sal, que não sei o que, não sei o que lá. Tá vendo como é que fica realmente parecendo que a carne é moída bovina? Só fica um pouco mais clara realmente. Porque é carne de peru, né? Então agora eu vou jogar o molho. E jogar a salsinha também. E jogar as coisas aqui. Olha. Coloquei o molhinho. Esse molho, como eu falei, né? Já tinha falado lá. Tem pedaços de mushrooms aqui dentro. Né? De cogumelo. Eu vou jogar um pouquinho, né? Da salsinha aqui. Só um pouquinho. E depois... Que eu... Senão vai murchar o negócio todo. E depois eu vou colocar a azeitona. Eu deixo a azeitona por último. Entendeu? E, na verdade, o... Esse... O... Como é que fala, meu Deus? Abobrinha? Isso daqui é pra micro-ondas, né? Foi feito... Fica pronto em cinco minutos. No micro-ondas. E como eu não vou fazer no micro-ondas, eu vou colocar aqui. Eu vou deixar o molho, né? Vou deixar aqui fervendo e tal. No fogo baixo. E depois, quando estiver pronto, é só jogar, entendeu? Aqui. Já adicionei as azeitonas. E agora eu vou colocar a tampa pra cozinhar, né? Um pouco no fogo baixo. Enquanto o molho tá ficando pronto, pro macarrão de abobrinha. Eu cortei a carne. Eu vou fazer uma sopinha rapidinho. É... Batata, salsão, cenoura. Tenho caldo, né? Aqui de... Caldo de carne, né? Pra sopa. Mas eu misturo também, às vezes, com água, sabe, gente? Então, assim. Vou botar na panela de pressão. Rapidinho, tudo. E vai ficar pronto. Eu não gosto de colocar muito condimento, né? Nos negócios. Eu não sei se vocês repararam, assim. Eu não gosto. Então, eu só coloquei só esse negócio daqui, ó. Que é pra cozinhar devagar a carne, né? Com batata e tal. Então, já vem com um temperinho básico. Joguei um pacotinho desse que só tem 10 calorias. Sabe? E... Tô colocando pra refogar. Pra depois jogar todos os legumes e a baralha toda aqui. Olha! Já começou a ferver. Então, eu vou jogar... Ah! Socorro! Vou jogar aqui. Deixa eu pegar. Gente! A pessoa pegando com a mão mesmo. Calma aí. E eu vou tentar misturar aqui. O que vai ficar meu macarrãozinho? Você tá entendendo? Tão bonito, meu Deus! Uma mão só. Mas vocês entenderam a ideia, né? E eu vou deixar... Vou terminar aqui de colocar o restante. E vou tampar de novo. Pra amolecer aqui a bobinha. E o macarrão vai tá pronto. Olha, gente! Como é que tá bonito! Que demais! Eu joguei, né? O restante da salsinha aqui. E vai ficar uma delícia. Vou tapar agora um pouquinho. Só, tipo... Dois, três minutinhos no máximo. Cozinhei a carne, né? Por dez minutos na pressão. Só com caldo. E beleza com essa coisa marrom aqui agora, né? O que eu vou fazer? Vou jogar, né? O tomate. Pronto! Tomei o tomate. Já vem cortado pequenininho, né? Então... E vou jogar o resto. Vou colocar a cenoura e vou botar pra cozinhar mais. Tá tudo abafado. Uh! A cenoura, né? Já coloquei a cenoura já. Já veio cortada a praticidade da vida da pessoa. Só que... Não vou colocar mais dez minutos. Vou deixar só cinco minutinhos. Porque a carne ainda não tá no ponto que eu quero. Né? Então... Eu vou deixar mais cinco minutos. Na pressão. E depois eu volto com o salsão e a batata. Porque senão fica mole demais, né? Tá aguado ainda. Mas calma que vai ficar bom. Tá parecendo que tá ruim? Mas vai ficar bom. Tenho medo! Cozinhou. E eu coloquei agora a batata e o salsão. Então agora eu vou deixar por mais cinco minutos na pressão. Ou talvez, não sei ainda. Vou pensar ainda se dez minutos. Porque a cenoura já tá bem cozida. Agora só falta a batata que é rápido e o salsão. Entendeu? Vamos lá. Cara, já tá velhinha. Já tá velhinha. Mas essa panela de pressão me salva muito. Cara, muito boa. Muito boa. E também... Por que que eu gosto dela? Porque a tampa é maravilhosa. Não precisa... Não tem aquela tampa igual a do Brasil. Até hoje eu não sei fechar. Essa tampa aqui é minha salvação, né? Porque eu não consigo fechar aquelas panelas. Aquelas tradicionais, né? Panela de pressão. Então essa daqui, cara, a panela elétrica salvou. Posso dizer que salvou a minha vida. Recomendo. Finalmente está pronto o jantar de domingo. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Sou picha. Tá vendo? Bem saudável. Não vou comer hoje. E também não vou... Quando eu coloco batata, obviamente não é pra mim. Eu tento evitar comer batata. Nesse período... Amo batata? Amo batata. Mas hoje eu tô com foco no macarrão de abobrinha. Eu já provei. Tá delicioso. Coloquei ali... Né? O queijinho. Mas eu gosto mais do potinho. Olha que coisa linda. E vou tomar hoje... Um chá verde. É... Hoje eu tô descansando, né? Esse aqui é o chá verde. Coloquei ele no copo. Porque eu coloquei os limãozinhos e tal. Pra dar um gosto, né? Então... Foi isso. Não ficou lindinho? Então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fazem diferente... Assim, não tem nenhum problema. Tá? Acho que cada um tem o direito de fazer, né? As coisas. Bota mais condimento, menos condimento. Cada um sabe daquelas outras coisas que gosta. Eu coloco bem pouco. Eu tô acostumada, né? Porque criada pela minha avó, minha avó tinha pressão alta. Tinha essas coisas. E não coloco muito sal na comida. Você vê que quase em nenhum momento eu botei ali sal. Porque eu acho que as coisitas já tem muito sal. Então... Foi isso. Tem um bom... Hoje é domingo, né? Mas eu acho que eu vou soltar o vídeo amanhã. E que eu espero que você tenha uma ótima semana. E se você tiver receitinha pra me passar e tal. Pode passar que eu vou tentar também. Não tem nenhum problema. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.